O que será que está motivando o maranhense a fazer mais compras neste final de ano? Seria o espírito natalino? Pode até ser um dos fatores. O certo é que a confiança das famílias aumentou pelo quarto mês seguido. E pela primeira vez desde março, ela ultrapassou a barreira dos 100 pontos. Sinal de que o otimismo aumentou mesmo. A pesquisa, a intenção de consumo das famílias, ela é um termômetro que a Fé Comércio elabora para medir a confiança do consumidor. E esse termômetro mostra uma escalada bastante positiva e gradativa das intenções de consumo. É preciso se compreender que a gente está saindo de um momento de crise muito forte que foram os dois últimos anos, os três últimos anos para a nossa economia. Dois dos fatores para indicação no aumento de consumo foram o emprego atual, onde as pessoas acreditam que vão permanecer no local onde trabalham, e a possibilidade de compra de bens duráveis. Esse ramo da economia andou muito em baixa, mas na última pesquisa foi o que mais cresceu. Esse crescimento da confiança está baseado totalmente no retorno do mercado de trabalho. A gente teve aí de janeiro até setembro a nossa capital criando 5 mil postos de trabalho, o Maranhão 10 mil postos de trabalho. Se você comparar com o mesmo período do ano passado, nesse mesmo período a gente tinha eliminado 1.500 vagas em São Luís e 2.500 no Estado. O que ainda causa boa precaução é o uso do crédito. O mercado ainda está muito cauteloso a proporcionar certas regalias ao consumidor. Tudo vai depender da política financeira do governo federal. A percepção do consumidor em relação ao crédito ainda é com o pé no freio, porque a gente ainda depende de uma política externa do governo federal, como será implementada essa nova política econômica, então as famílias ainda vão evitar bastante a utilização do crédito de longo prazo. Colocando todos os indicadores na mesa, o Papai Noel tem tudo para ser mais bondoso este ano. A gente já tem números bastante positivos na nossa economia. O volume de vendas no comércio maranhense já cresceu 6,5% até agosto. E isso é bem acima da média nacional. O Brasil cresceu, o comércio brasileiro cresceu no volume de vendas 2,5%. Então a perspectiva é muito boa para o nosso comércio agora no fim de ano, principalmente que a gente tem também o crescimento das vagas temporárias. Isso também é mais renda para a nossa economia e mais consumo. Esse aumento da renda se volta em consumo no final de ano.